Uma mesa feita de materiais reaproveitados. Essa cadeira produzida a partir de latas de alumínio ficou um charme nessa sala improvisada. Objetos de decoração feitos de garrafa pet, jornais e muita criatividade. E quem deu forma aos materiais e os transformou em lindos artefatos foram os estudantes do Colégio Cristão de Belo Horizonte. E um dos destaques da Feira do Conhecimento aqui do Colégio Cristão é essa sala toda sustentável. E quem vai explicar pra gente como isso foi criado é a aluna Vitória que estuda aqui. Então Vitória, como que surgiu a iniciativa de fazer uma sala desse tipo? Bom, através dos nossos estudos em Geografia e Histórias e Ciências a gente decidiu fazer essa sala porque era uma coisa inovadora e que ninguém importava muito. Então a gente quis valorizar esse estudo e fazer essa sala. E qual que foi o processo? Por onde vocês começaram? Teve algum planejamento? Sim, a gente começou na aula de artes. Juntamente com a professora a gente começou a montar os objetos e as roupas sustentáveis. A partir disso a gente fez a criação da sala. E a Vitória ainda ensina como ser sustentável. O planeta a gente sabe que ele já está degradando. Então com isso a gente tem que dar mais valor às coisas que a gente tem. E saber que a sustentabilidade é um consumo moderado. Não é você deixar de fazer suas coisas, é você ter o raciocínio do que é certo e do que é errado. Os exercícios realizados na Feira do Conhecimento do Colégio Cristão foram sugeridos em sala de aula e trabalhados com os professores durante todo o ano. Isso aqui é processo educativo, né? A gente trabalha a criatividade, trabalha os conceitos, trabalha moral, trabalha os princípios, né? Os princípios da palavra de Deus. Quando Jesus entra na vida, que diferença que faz? Que a gente é esse que transforma a sociedade? Então vários valores e os conceitos da área acadêmica também. Nesta outra sala, a turminha do maternal caprichou nos detalhes. De um lado, desenhos mostram como a vida é triste e vazia sem Deus. Já do outro, flores, corações e muita cor ilustram como a vida com Jesus é cheia de vida e alegria. Desde pequeno nós comentamos sobre a Bíblia, né? Nosso princípio é sempre baseado na palavra de Deus. E os princípios de união, estamos juntos mesmo, unidos para essa proposta de levar Jesus para as pessoas. Música e dança animaram os visitantes. Os pequenos brilharam com uma apresentação que mostra a importância da água. Aprendizado que eles vão levar para a vida toda. Música e dança animação. Música e dança animação. Música e dança animação.